Adriano Giancarlos invadiu a área e rolou para Cadu sozinho mandar para a rede abrindo o placar para o Verdão no estádio Augusto Bauer Reveja o primeiro gol da Chapecoense sobre o Brusque Toque de Giancarlos e Cadu, fácil fácil para abrir o placar No segundo, Peter teve raça para ganhar a jogada E após sofrer falta, cobrou rápido para Adriano que lançou Giancarlos dentro da área O camisa 7 da Chapecoense pegou de primeira e marcou um golaço A bola ainda bateu no travessão antes de entrar Veja mais uma vez o belo gol de Giancarlos que deu números finais à partida no estádio Augusto Bauer